Oi, meu povo, tudo bem? Eu sou Ney Neville, líder de negócios na Turiavon. Tô aqui fazendo a abertura dessa caixa. Esse pedido eu já tinha feito há alguns dias, né? Tava previsto para hoje, vieram entregar hoje. Até achei que tá demorando um pouquinho, né? Achei que ia chegar mais rápido. Esse pedido eu tinha feito por conta, mas é um produto que eu queria para estoque. Porém, quando eu falei para a pessoa que gosta desse produto, na hora ela já falou, eu quero três, né? Então aqui, deste pedido, quatro unidades já estão vendidas, né? Vai ficar dois em estoque. E é capaz até de eu fazer um outro, porque a gente não sabe quando volta, né? Então nesse pedido aqui tem, ó, sacola, né? A amostra do Luna Ousadia, que é lançamento aí do ciclo 3, né? E aqui, ó, tem três lunas fascinantes. Como eu sei que essa cliente gosta, eu falei, ah, vou fazer um estoque, né? Porque eu não sei quando volta, então é melhor garantir. Então o que ela fez? Ela falou, eu quero três. Então três aqui já é dela. Aqui esse outro é de uma outra cliente e vai ficar dois aí de estoque, que também não demora muito tempo para sair. Estou até estudando de fazer mais um novo pedido aí com seis unidades, né? Aproveitar, porque ele vende super bem aqui para mim e eu não quero correr o risco de esperar outro ciclo aí no ano de 2024 ele voltar. Então, ó, Nathalie está aqui, os teus lunas. Aqui é da outra cliente. E dois é estoque, né? E aí veio também revista Avon do ciclo 3, ciclo 2, né? Revista Natura, Casa Estilo, Avon e uma sacola do Crê para Ver, aquela nova sacola que eu nem gravei aqui no canal para mostrar para vocês, né? Então agora eu vou fazer isso, para a gente conhecê-la melhor, tá? Então esse pedido é revistas, amostra do novo Luna e Luna Fascinante aí. Seis unidades, praticamente já estão todos vendidos. E bora fazer o nosso negócio acontecer, hein, gente? Não segura muito não. Vamos devagarinho, que já já o negócio engranda e a gente vende muito bem, a gente ganha dinheiro, porque já já a gente está começando a falar aí dia das mães, hein? Já já é dia das mães e você precisa aí aquecer os seus motores, suas vendas, seus pontos, seu plano de crescimento, né? Seus clientes, não deixar o cliente muito tempo sumido, porque senão ele não te procura. Tá certo? Um beijo, sucesso e bora que o negócio está muito bom.